A Polícia Judiciária Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Presidente Metz, cumpriu na manhã de quinta-feira três mandados de busca e apreensão nas residências de dois vereadores e no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Castanheiras, Rondônia. Segundo informações, chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil de Presidente Metz a notícia de que o investigado apresentou-se armado na Prefeitura Municipal, onde foi protocolar um documento junto ao gabinete do prefeito daquele município. O investigado teria feito questão de deixar transparecer que estava armado, exibindo um volume característico na cintura, o que motivou a representação por busca e apreensão junto ao judiciário, medida que foi deferida nesta quinta-feira. Durante o cumprimento na residência do acusado, foi encontrado o objeto da investigação, qual seja uma arma de fogo calibre .32, com oito munições intactas. O investigado não reagiu e colaborou com a equipe, indicando de pronto o local onde estava a arma apreendida. Diante das circunstâncias, o vereador foi preso em flagrante pelo delito de crime de posse de arma de fogo e, na delegacia, responde também pelo crime de ameaça já praticada em apuração. Ao fim do procedimento, o vereador foi liberado mediante o pagamento de fiança. Direito do investigado. Direito do investigado.